Olá pessoal, estamos passando aí hoje dia 27 de fevereiro de 2022. Estamos aqui praticamente encerrando uma obra aqui na comunidade denominada Estrada Xirei, com a parceria entre o município de Nova Cantu e EDR, Paraná ao governo do estado. O governo do estado colaborou com a par de óleo diesel, então nós muito obrigada aí ao governo do estado, aos nossos deputados. Enfim, mais uma obra passando. A nossa equipe, agradecer a toda a nossa equipe aí trabalhando hoje comigo para ser possível terminar essa obra. Um abraço e contem conosco. Muitas outras obras virão. A equipe toda formada, nós estamos comprando um novo maquinar novo para poder atender melhor o nosso agricultor. Um forte abraço.